E aí? Gostou dos nossos vídeos do Toyota Hatch Chevrolet Onix? Dê joinha nos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, tire suas dúvidas, mande suas dúvidas, que assim que possível a gente vai fazer um vídeo para tentar demonstrar de forma prática, como eu demonstrei, os veículos estão sujos, aqui tirando a exceção do Chevrolet Onix, né? Aqui esse vídeo eu tentei, na verdade, na gama de vídeos que eu fiz anteriormente, tentei demonstrar ao máximo, com total fidelidade, o carro que você pode comprar, o carro que você está na dúvida, se você está na dúvida, um Toyota Etios, que não tem um design que agrada muita gente, mas já um Chevrolet Onix, que já lhe agrada mais, então, tentei demonstrar tudo nesses vídeos anteriores, para você dar um joinha, para você tirar suas dúvidas sobre essa escolha, para lhe ajudar, quando você for na concessionária, você já conheceu o carro, isso vai lhe dar um amadurecimento melhor, para você fazer questionamentos aos vendedores, sobre os veículos, lembrando que esse é um Toyota Etios 2017, um Chevrolet Onix 2013, lembrando... E aí Legenda por Sônia Ruberti